Goiânia é a cidade do pit dog. Isso ninguém discute. Eles estão espalhados por todo canto. Os famosos sanduíches são marca registrada do goiano. Tradição, né? Acho que não tem um que não vai no pit dog. Eu, para ser sincera, eu prefiro lanche de pit dog do que de shopping. Existem pelo menos 1.600 pit dogs aqui em Goiânia. 731 estão cadastrados na prefeitura e apenas 52 estão regulares. Os estabelecimentos que estão em situação irregular podem ser removidos pela prefeitura. Mas isso pode mudar. Um projeto de lei aprovado em primeira votação na Câmara Municipal vai tornar os famosos pit dogs patrimônio histórico e cultural de Goiânia. Se for sancionado, o projeto prevê que estabelecimentos tombados não poderão ser removidos ou modificados sem autorização prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O vereador Alisson Lima, um dos autores do projeto, diz que a nova lei vai valorizar os comerciantes e empreendedores da cidade. Todos nós sabemos da importância do pit dog para a cultura goianiense. Todo mundo praticamente já comeu um x-tudo, um x-salada e um pit dog. É um dos ambientes mais democráticos que eu conheço. Agora, da noite para o dia, o pessoal começou a se ver ameaçado de demolição e tudo mais. Pouco tempo atrás tinha um calendário de mais de 35 pit dogs para serem demolidos. Ainda bem que o poder público recuou nessa história toda. Mas hoje ninguém discute mais a questão da importância do pit dog para a Goiânia. Inclusive é um segmento que gera muito emprego. Para o presidente do sindicato dos pit dogs, esta é a possibilidade da regularização das lanchonetes. Isso traz uma credibilidade maior, traz uma valorização do segmento. E também nós, linha de crédito federal, dinheiro do senhor da cultura, com certeza o projeto será muito bom para nós. E tira essa palavra, que não remover, retirar. Não, se tem que mudar um pit dog ou outro, para não atrapalhar o trânsito, a acessibilidade da cidade, para não afetar o meio ambiente, que vamos fazer. Nós não podemos ser empecil para a Goiânia, nós queremos ser solução para a Goiânia, com emprego, com renda. Edgar trabalha a vida toda em pit dogs e depois de muita dedicação, conseguiu montar seu próprio negócio. Ele ficou assustado quando soube da remoção de colegas. O que é isso? Por que tirou aí? Eu perguntei a eles os impostos. Não, está tudo em dias, está tudo certinho. Eu fiquei até encabulado com a forma que eles fizeram. Eu achei que, assim, foi muito... Já pensou eu chegar aqui amanhã e meu pit dog não está aqui? Eu iria desesperar. O projeto de lei deixou o comerciante mais tranquilo. Eu fiquei muito seguro do que está acontecendo, né? Graças ao sindicato e aos vereadores que estão todos aí ajudando a gente. Acho que todos vão ter que nos ajudar, se Deus quiser, para dar certo. Mas eu achei que o momento exato é esse, né? Da gente juntar forças e trabalhar para que tudo isso dê certo. E aí, ó... É um espaço que está acontecendo, né? Então, eu vou ter que ter que ter o suficiente. Obrigado.